Música Luiz Félix Lucena, o Lula, que é presidente da Abave Paraíba e que depois aí de duas gestões seguidas deixa a entidade, mas como que hoje está a regional, como que está a Paraíba hoje estruturada na Abave? Bem, nós deixamos hoje, a Abave estamos deixando realmente melhor do que nós pegamos. Nós pegamos muito bem através do Antônio Maciel, eu passei quatro anos na gestão com ele como diretor financeiro, fizemos um bom trabalho juntos e quando foi depois nós invertemos os cargos. Eu fui a presidente, ele foi a diretor financeiro, então hoje a Abave da Paraíba realmente tem um bom lugar de destaque, não só dentro do Estado como nacionalmente. E quais foram as prioridades na sua gestão e que agora você acredita que aí serão continuadas e terão também esse apoio do novo presidente e da nova diretoria? Prioridade sem sombra de dor foram as parcerias, foram muitas parcerias, muitos convênios e muita reciclase em cima do nosso agente de viagem. Nós procuramos sempre melhorar, sempre profissionalizar o nosso agente de viagem da Paraíba. Lula, você que está há tantos anos na entidade, como que você vê o formato do Congresso e da feira? Como que você acredita, como que você avalia essa mudança agora com uma organização de uma empresa privada, da RID, entrando na organização e comercialização? Como que você enxerga a feira e o Congresso? Nós sempre achamos o seguinte, que temos que, a cada momento que passa, a gente tem que profissionalizar a coisa. Então, normalmente lá no estado da Paraíba, principalmente, muita gente sempre estava reclamando porque a feira está sempre aqui no Rio de Janeiro. Nós sempre defendemos a permanência dela aqui no Rio de Janeiro e mostramos para o nosso associado que seria de bom tamanho essa feira continuar aqui no Rio de Janeiro, bem profissionalizada. Muito obrigado, Lula da Paraíba. E agora quem assume a entidade é o Beto Brunet, que não faz parte do Conselho, mas vai estar no evento aí, também participando da Feira das Américas e do Congresso.